Perder a cabeça e ficar nervoso não é nada engraçado. Homer irado! Ainda bem que as calças ficaram. Homer irado! Homer arrebenta! Vingança contra o mundo! Vejo eu, incrível Homer! É, às vezes, consegue ser. Bem-vindos a mais um vídeo do Grunge do RPG. Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo. E pra quem me conhece, meu nome também é Luiz Eduardo. Eu tô gravando isso depois de um longo tempo sem gravar nada sobre RPG. Porque eu acho que isso pode estimular o canal a ser mais visitado, né? O número não é uma coisa muito grande assim, né? E quando eu cheguei a cerca de 500 inscritos, eu falei, não, vamos conversar um pouco sobre isso, né? O que eu quero tratar hoje sobre a raiva e como ela deve ser utilizada dentro do RPG. A maioria das pessoas pensa na raiva em especial por duas coisas dentro, por exemplo, de vampiro ou de D&D. A primeira é com relação a fúria, ou horror shark, ou qualquer outra coisa que aparece dentro do sistema de vampira massa, que normalmente refere-se a coisas primitivas e tudo mais. Do mesmo modo, isso ocorre com relação ao RPG de D&D com a figura do Bárbaro, que tem a habilidade de fúria. Mas a gente tem que ver que isso aí é mais uma questão de alguém que é violento demonstrando sua violência. Por exemplo, existe um dos episódios que eu mais gosto de Doctor Who, e olha eu novamente falando sobre Doctor Who para explicar sobre a fúria. Mas que ele é mais ou menos o seguinte, nunca irrite uma pessoa boa, um homem bom. Pois quando um homem bom se irrita, até os demônios fogem. Como assim até os demônios fogem? Bem, vamos lá. A figura do doutor, dentro da história, é de um homem que tem milhares de tiranos. E aí o que acontece? No caso até então, acho que ele tinha uns 900. Mas ele é um ser com muito tempo, ele tem o poder de regeneração. E na décima primeira regeneração, que é feita pelo Matt Smith, fazendo um maravilhoso doutor. O doutor, ele teve os seus amigos sequestrados, na verdade, a amiga dele, e ela estava grávida. E isso forçou ele a juntar pessoas em pouquíssimo tempo para ir contra aqueles que estavam planejando contra o doutor. O doutor, que era um grupo chamado como silêncio, você vendo direito. Tem toda uma questão de monstros que você só consegue enxergar enquanto você olha para eles. E é tudo algo que foi muito criado pelo Steven Moffat. Entretanto, eu estava pegando e vendo o quão cruel o doutor chega a ser. E esse era um dos pontos que era tratado a história. A gente não nota o quão cruel uma pessoa é até ela ser forçada a ser cruel. Vamos lá. É notável que os personagens ficam aterrorizados com o doutor naquela cena de Demons Run, que é o nome do asteroide onde eles estão. E daí vem a ideia falando. Tomem cuidado, quando um homem bom se irrita, porque até os demônios fogem. O doutor é sempre visto como uma figura benigna e bondosa. E só lembrando, o nome doutor na maioria dos lugares é tratado como um termo de uma pessoa que cura, não que é violento. Mas, por conta de algumas das atitudes do doutor, essa palavra em alguns pontos é tratada como de um guerreiro. Então a gente vê que a raiva, a fúria gera isso. E não é uma raiva e fúria brutal. E além disso, tem um filme, eu acho que ele é francês, italiano, não me lembro direito, que é baseado na Odisseia, que eu acho que sem meu direito tem esse nome, onde Odisseu, né, o rei de Ítaca, para conseguir fazer com que o seu filho se concentrasse durante uma batalha que queriam fazer com que o filho de Odisseu perdesse a cabeça, Odisseu grita ao filho. Lembrando que Odisseu é, para mim, uma das figuras mais inteligentes dentro do universo de mitologia grega. Ele fala, perder a calma é fácil. Mantê-la é o que o demonstra ser um homem, ou algo assim. E isso é ótimo. Use a raiva no momento certo. E é isso que acontece em seguida. Ao banquete, onde Odisseu revela-se, porque ele estava oculto através de magia por Atena, ele retira seu manto de velho, porque ele estava parecendo com um velho. Ele estava perdendo a sua casa para estrangeiros. Ele perdeu seu cão. Sua mulher estava sendo chantageada. A Ítaca estava dominada por outras pessoas. Parte por culpa dele, né, por ter entrado nessa guerra de Troia, que é o começo da história de Odisseu na Odisseia, ele voltando de Troia. E aí ele fala, não, beleza, agora sim eu vou tacar a porrada nesses caras. E é um massacre. A raiva, ela tem que ser utilizada da maneira correta. Senão, ela perde completamente o sentido. Hum... Parece uma galera que vê os meus stories, ou até mesmo que quando eu falo que uma academia teria que ter um Kung Fu sendo que se chama Shaolin e o pessoal já fica bravo. Ó a piada, vou levar porrada daqui a pouco na rua e não sei porquê, né. Ou melhor, eu sei. Eu sou chato demais. Bem, eu vou indo nessa e... Até mais.